Galera, um exercício que vocês podem usar em uma cadeira, um banquinho, para tríceps. Vamos lá. Usando bastante flexão de cotovelo, extensão de cotovelo. E aí vocês vão fazer utilizando o próprio peso corporal. O número de repetições vai depender da quantidade de repetições que vocês vão conseguir fazer, mantendo qualidade no padrão de movimento. Obrigado.